Um homem de 35 anos e com extensa ficha criminal foi preso durante uma ação da Polícia Militar na cidade de Delta, que fica a 138 quilômetros de Uberlândia, na divisa com o estado de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, a PM, o acusado possui uma vasta lista de crimes cometidos em Minas Gerais e em São Paulo. Ele foi capturado pela guarnição policial de Delta depois de várias fugas. O suspeito tem passagens por furtos, roubos, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, receptação, ameaça e estelionato. O homem já era conhecido das autoridades e estava descumprindo várias ordens judiciais, incluindo a destruição de tornozeleira eletrônica que ele usava, o que motivou a expedição de um mandado de prisão contra ele. Um dia antes da prisão, o suspeito conseguiu escapar de uma guarnição ao saltar em uma vala de esgoto desaparecendo em meio à escuridão. No dia seguinte, ele frustrou os esforços da PM novamente ao fugir através de densos canaviais. Mas a perseguição teve fim depois de horas, quando o homem foi finalmente capturado pela equipe da polícia. A ação que resultou na prisão do autor teve a mobilização das forças de segurança que monitoravam a região.